Oi meu amor, minha vida, tudo bem? Tava morrendo de saudade de conversar aqui com vocês, de poder falar Gente, eu amo falar, você sabe o quanto eu amo de falar, falar, falar E agora já recuperada, graças a Deus, eu posso vir falar quanto eu quiser Até porque o médico falou que falar ajuda o pulmão a voltar à rotina dele Então agora é o momento de eu ter que falar mesmo, ele disse, né? Então, vamos fazer esse maqui e fala da minha recuperação do Covid Vocês sabem que eu tive Covid, peguei o vírus, fiquei aí confinada nos dias que tinha que ficar E vou contar um pouquinho da minha experiência com vocês, dos sintomas que eu tive E enfim, a gente vai do amor bonito, cheiroso, maravilhoso nesse canal Se inscreve também se você gosta de vídeos de belezinha E coisinhas de casa também, eu vi bastante coisinhas de casa Se inscreve, minha vida, fica por aqui, conte sua história, seu relato Se você também é uma vencedora aí da Covid Comente seu relato aqui também nos comentários, pra dar força Pra outras pessoas que estão passando por esse processo tão dolorido Bora começar Então, minhas amigas, quem me acompanha aqui no canal sabe, ó Eu vou deixar aqui embaixo o nome dos produtos que eu tô usando, tá? Pra não ter que ficar parando e falando Sabe que eu estive doente Por que eu demorei pra falar com vocês sobre eu ter pego o vírus? Porque eu não queria preocupar vocês Quando eu vim aqui no canal contar, eu já tinha com nove dias Já tava com nove dias de tratamento, né? Então assim, o pior de tudo, já tinha passado E eu só vim mesmo falar pra vocês que eu tinha pego a doença E contrar como é que eu tava Porque vocês estavam muito preocupados comigo Teve seguidores lá no Instagram que chegou até a fazer chamadas de vídeo Mas eu não tinha visto porque eu tava... Abandonei o celular, gente Eu tava tão ruim que eu deixei pra lá o celular E tava me cuidando, né? E aí eu vi várias chamadas perdidas de seguidoras Querendo saber como é que eu tava E quando eu apareci aqui, eu já tava com nove dias Que eu tava me recuperando E como é que foi, né? Eu contei pra vocês mais ou menos no primeiro vídeo Eu senti fortes dores no meu corpo Em especial aqui na nuca e essa parte aqui E me deu febre, né? Fiquei com muita febre Então foi um dos sintomas que eu comecei a sentir E no dia seguinte eu fui pro hospital já Eu fiz o teste, saiu o resultado Eu fui pro hospital pra poder passar, né? A gente foi saber que eu tinha que tomar, enfim E tava super bem quando eu fui no hospital Tava super ótima Tinha sentido dor e tinha tido febre Mas assim que eu senti febre e essa dor Eu já comecei a tomar e medicar em casa Com remédios naturais, né? Esses chazinhos naturais que a gente faz em casa Limão, gengibre, alho Eu fiz, tomei Suei muito a noite com esse chá É um chá que eu sempre faço aqui em casa Que sempre dá muito certo Limão, canela, canela em pau Limão, canela, gengibre, alho e mel puro O mel puro mel, né? E toda vez que a gente começa a querer ficar gripado Alguma coisa aqui em casa Eu corro fazer esse chá e dá muito certo E enfim, tomei o chá, tudo, né? Suei bastante à noite E foi bom ter suado, né? Porque sai a febre no suor E aí, beleza Fui lá no hospital, tudo Mostrei pra vocês aqui no vídeo O resultado deu positivo Só que, gente Eu comecei a sentir mesmo assim Depois, né? Acho que foi no quinto dia No quarto dia Eu comecei Quarto não No terceiro dia Depois que eu fiz o teste Eu comecei a sentir realmente assim O peso Sabe? Do negócio terrível Que é esse vírus Do próprio capeta esse vírus E aí Comecei a me cuidar Como eu falei pra vocês As crianças Com uma semana Antes Com cinco dias Antes de eu fazer o teste As crianças estavam na minha mãe Que foi assim que entrou o recesso escolar E elas quiseram ir pra lá Pra ficar apenas aquela semana E aí Nessa mesma semana No final dela Que eu descobri Que eu tava com vírus E aí elas ficaram por lá, né? Foram duas semanas Que elas ficaram lá Quinze dias Bem dizer Acho que quinze Dezessete dias Uma coisa assim Que elas ficaram por lá E como eu estou hoje? Como eu estou me sentindo? Já tem Amanhã faz uma semana Que eu estou já De boa, assim, né? Que eu tô me sentindo bem Amanhã tem uma semana E no décimo dia A gente já não transmite mais o vírus, né? Foi o que o médico me disse Pelo menos No oitavo, sétimo dia A gente não transmite mais o vírus Mas mesmo assim, gente Eu continuei no quarto E mesmo assim As crianças não vieram pra casa Nesse exato dez dias Elas ficaram mais uns cinco dias Na minha mãe Eu queria ter Mais cinco não Mais uma semana Na minha mãe Porque eu queria ter certeza realmente Que elas não iam ser infectadas Ou qualquer coisa do tipo, né? E antes de elas virem pra cá Eu limpei a casa toda Facilizou forma em tudo Nas fechaduras Nos armários No chão Né? Isso já tava já Já bem, né? Isso foi agora No final de semana que passou E... Pois elas vieram Mas eu quis ter certeza Sabe? Quis ter certeza Eu também não tava mais no meu isolamento Quando elas vieram pra casa Já tinha acabado também o meu isolamento Então eu quis trazer elas Realmente com segurança Aqui pra casa, né? É... Hoje eu já posso até sair de casa Mas eu tô evitando ao máximo Sair de casa Mas pelo protocolo Já posso sair Ter minha vida normal Mas eu tô saindo realmente Se for necessário E... Gente Eu vou ser bem clara com vocês aqui Sobre... Pegar de novo Sully Mas você não tem medo De pegar de novo? Gente É como eu disse no primeiro vídeo Tá uma coisa tão assim Meio que incontrolável Porque tá um sujeito A pegar de novo Sabe? É o que eu falei pra vocês A nossa vida Eu coloquei na mão de Deus Sabe? Coloquei na mão de Deus E se tiver que pegar de novo Fazer o quê? Só morre se Deus quiser Eu tenho essa teoria comigo Entendeu? Por isso que tem muitas coisas Que eu nem tenho medo De verdade Porque minha vida Ela é inteiramente Ela está inteiramente Na mão de Deus Desde sempre Minha vida Minhas filhas Sabe? Eu coloco lá e deixo, gente Coloco na mão de Deus E deixo E deixo Porque... Cara Não tem o que fazer Nós estamos num ponto Que não tá tendo o que fazer Né? Só que a vida tá aí pra gente viver A gente tem que trabalhar A gente tem que comer Tem que ir no mercado Tem que levar as crianças no médico Tem que fazer várias coisas Que aí Que nisso tudo Nós estamos correndo risco Né? Então eu vou falar pra vocês Que é uma coisa horrível Que eu passei Não quero Por mim eu não passo nunca mais Quem é que quer ficar doente? Quem é que quer pegar Esse vírus maldito? Ninguém quer Não é verdade? Mas a minha vida Tá na mão de Deus Se tiver que pegar Se tiver que morrer também, gente Eu falo que Hoje em dia morrer Deus que me perdoe Eu posso ficar pecando Em falar isso Mas pra gente Que acredita numa vida eterna Eu acredito na vida eterna Morrer pra mim, gente É lucro Real A única coisa que eu penso É nas minhas filhas Entendeu? E eu falo pra vocês Eu peço a Deus Que se eu morrer 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 Não falo só do covid Qualquer outra coisa Que Deus prepare Uma esposa Uma mulher Pro meu esposo Que cuide bem Das minhas filhas Sabe? Você acha que eu não oro por isso? Eu oro Oro A gente não sabe Que Deus prepare pra ele Uma esposa Que goste das minhas filhas Que cuide delas Sabe? Eu respeito por elas Enfim Eu oro pra isso também, gente A vida tá aí Pra morrer Basta estar vivo Já diz o ditado, né? Enfim Tomem cuidando Hoje em dia Eu não tomo mais Os remédios fortes Já acabou O meu tratamento E eu não vou ficar tomando Sendo que não precisa mais Eu não vou ficar Engenhando meu estômago De remédio, gente Nem tá precisando mais, né? Então eu parei De tomar os remédios fortes O que eu tô tomando agora? Vitamina Eu preciso recuperar A minha imunidade Eu preciso Eu ainda sinto fraqueza Sinto fraqueza Então eu tenho que recuperar isso, né? Vou fazer minha sobrancelha aqui E já volto Pronto Então, voltando É isso, gente A minha vida Eu coloco completamente Na mão de Deus A única coisa que eu peço pra Deus É isso Que Deus guarde as minhas filhas Sabe? E pronto Não vou falar pra vocês Que eu desejo a morte? Claro que não, né, gente? É até peitado isso A gente tá desejando a morte Não desejo a morte, não Mas se for a minha hora Que todo mundo tem a sua hora Bora Fazer o quê? Então, aí Tô tomando vitaminas, né? O médico disse Pra eu tomar as vitaminas Porque agora eu preciso recuperar, né? Eu perdi muita força Fiquei muito fraco E aí ele falou Que eu preciso recuperar Então, tá, dá pra tomar umas vitaminas Aquelas vitaminas B12 Na verdade, são vitaminas Que a gente tem que tomar sempre, né? E tô tomando Mas os remédios fortes Eu não tomo mais, não Sangue de dias tem poder Acabou com o meu estômago Com esse remédio, gente Pela fé Resolveu? Resolveu muito Foi ótimo os remédios, sabe? Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo Mas eu tenho um estômago muito fraco E detonou meu estômago Enfim Acabou os dias de tomar Eu parei de tomar Não continuei, não Aí, o que que eu tive, né? Qual foram os meus sintomas? Eu até fiz uma colinha pra vocês aqui, ó Eu tive dor de cabeça No primeiro dia, né? Quando eu comecei a sentir os sintomas Mesmo foram dor de cabeça Dor na nuca Tive febre por cinco dias Eu falo que eu fiquei ruim, ruim, ruim Por uma semana Foram sete dias que eu fiquei assim Ruim, sabe? Então eu tive febre por cinco dias Eu tive diarreia Um dia inteiro Só um dia também que eu tive Um dia inteiro eu tive diarreia Tive também Vômito Uma vez também Que foi um dia que eu fui lavar roupa Era o quarto dia Eu achava que eu tava bem Ótima, maravilhosa Fui lavar roupa Estendi Peguei, sabe? Fiz esforço A madrugada inteira Eu fiquei vomitando Mas por um lado Foi até bom ter vomitado Porque depois eu fiquei bem Até minha dor de soma Eu não me melhorou Então por esse lado Do ficar bem Eu achei ok o vômito Queda de cabelo Tô tendo até hoje queda Inclusive eu até deixei lá no Instagram Uma enquete Pra você estar Me mandando Fotos Dicas Sei lá gente Produtos Pra queda de cabelo Porque eu tive muita queda Aliás ainda tô tendo Tem vários buracos na minha cabeça Com falta de cabelo Então eu preciso recuperar isso Cuidar É o que tem pra fazer Agora a gente tem que se cuidar Em tudo E o que mais que eu tive? Tosse Ainda tenho um pouco Então eu acho que o xarope Eu tô tomando Ainda tô tomando né Três vezes ao dia Pra tosse É E bastante dor no pulmão Eu tive muitas dores nos pulmões É De ficar sufocada assim Sabe Teve um dia Dessa Da minha Do isolamento Que eu achava que eu ia ter um treco Gente Eu comecei a chorar Juro pra vocês Eu chorava Porque eu achava que eu ia ter um treco Que nesse chão aqui no colchão De tanta volta de ar que eu tava Só que daí O médico falou assim Que era pra eu voltar Se a minha saturação ficasse baixa né Se ficasse abaixo de 90 Aí era pra eu ir pro hospital Mas não Tanto que meu pai até comprou pra mim ó Esse negócio que eu achei super caro 172 reais Esse trem aqui Eu acho caro gente Pra mim isso aqui é caro Meu pai que comprou Mas é um aparelho Que vai ficar aqui né gente É um aparelho que fica Olha esse daqui ó Que é de medir saturação Então toda vez que eu ficava ruim Com falta de ar Eu corria e media minha saturação Pra ver se tava tudo bem Se a saturação estivesse baixa Eu tinha que ir pro hospital Então ficava de olho né Mas me deu sim Muita falta de ar Mas graças a Deus Não a ponto de eu ter que ir pro hospital Né Que eu acho que isso pra mim Foi Foi e é A melhor vitória da minha vida Foi não ter ido para o hospital Gente Porque misericórdia Olha se você pegou essa doença E conseguiu Assim como eu né Se cuidar em casa Levante a mão pro céu Minha amiga Agradeça Esse Deus maravilhoso Porque aí eu já vejo O cuidado de Deus De eu não ter ido pro hospital Aí eu já vejo o cuidado de Deus Na minha vida né Então eu falo pra você Você que também teve esse privilégio De se cuidar em casa Levante a mão pro céu E agradeça Porque Deus foi com a gente Tive pessoas muito maravilhosas Na minha vida Nesse momento Começando por vocês também né Super preocupados comigo A minha mãe que foi maravilhosa também Ela ficou com as crianças pra mim Ela até queria fazer mais sabe Almoço Essas coisas Mas como eu não tava dando conta de tudo Eu não quis incomodar né Mas eu sei que minha mãe faria Ela faria sim Se eu precisasse muito mais né Meu pai Lindo gente Meu pai é maravilhoso né Meu pai lá em Penápolis Comprava as coisas pra mim Ó ele comprou pra mim Esse negócio De medissaturação Ele comprou uma Mandou fazer Manipulado Uma vitamina especial Que ele falou que ia ser bom E foi mesmo Que tem zinco e tal Fez ela na manipulação lá E todo tempo sabe Cuidando de mim Mesmo de longe Meu pai é maravilhoso Como sempre né Meu pai não tinha o que falar né E amigos também Tio João Tia Neide Família sabe Perguntando como é que eu tava E isso é bom né Isso ajuda também Na nossa recuperação E foi ótimo assim Eu tive muitos cuidados O meu esposo Gente Eu tenho que falar com o meu esposo Não tenho que falar E não Ele assistiu os vídeos Ele assiste Ele fala que eu assisto pra ajudar Aí Ele foi assim Espetacular Ele foi assim Não tenho palavras Eu falo pra ele Que ele é a coisa mais linda Toda hora eu fico falando pra ele Que ele é a coisa mais linda né Ele sabe Ele sabe Eu fico toda hora falando Que ele é a coisa mais linda do mundo E ele é mesmo E nessa época Nisso tudo que eu passei Ele se demonstrou assim Um excelente esposo Ele fez assim Ele fez assim Que meu pai faria Sabe E meu pai o tempo todo Falando com ele E vendo o que tava precisando O que não tava precisando Sabe Foi uma coisa rica E graças a Deus né gente Passou Tô muito feliz Muito grata a Deus Por ter me cuidado em casa Por estar bem Porque eu queria Queria muito poder fazer isso A conversar com vocês Sem parar Falar sem parar Vou passar um rímel aqui Já vou Então é A gente tem que ser grato Né Eu acho que Gratidão É uma coisa que a gente Não deve É Perder assim Sabe Esse negócio de agradecer As pessoas Agradecer a Deus Sempre ser grato Por tudo Sabe É Porque cara Deus prepara pessoas Na nossa vida Pra ajudar a gente No que a gente precisar Eu tenho pessoas assim Na minha vida Tia Neide Tio João São pessoas que eu sei Que qualquer momento Que eu precisar Eles tão lá Sabe É É uma coisa assim Impressionante Porque eles nem são Meu sangue Nem são família E eles sempre estiveram Presentes na minha vida Desde quando eu passava Os perrengues Na gravidez da Emily Passava os perrengues Cuidando das crianças Sozinha No começo do meu casamento Que foi bem difícil E eles estavam sempre lá E até hoje Sabe Tio João veio aqui Trouxe Comida pra mim Trouxe água tônica Pro meu estômago Ele foi maravilhoso também Então eu sempre sou grata Sabe Essas pessoas Porque São pessoas que Faz parte da minha vida Sempre né Momentos bons Momentos ruins Eles tão junto E isso que eu passei Que é bem difícil Foi Foi muito difícil Pra mim Só que deu tudo certo Né Deus guardou Deus veio com a cura Consegui me recuperar Embora meu pai Embora meu pai até hoje Pede pra eu mandar Foto da minha saturação Até hoje meu pai Manda uma foto da saturação Pra ligar o meu coração Ele fala Pra ligar o meu coração Manda uma foto da saturação Aí eu mando 98, 99 Tá ótimo né E aí ele fica todo feliz né Mas eu mando Porque ele Eu preciso ter cuidado né Que ele tem comigo Mesmo de longe Mas é isso meus amores Eu fiz esse vídeo aqui Mas pra que? Ela tá alertando vocês né Dos cuidados E também pra saber Que vocês Pra vocês saberem Que eu estou super bem Estou realmente curada No nome de Jesus Tem uma coisa muito especial Pra falar pra vocês Pra quem já passou por isso Eu desejo no fundo Do meu coração Que ninguém passe por isso Mas eu vi aqui Nos comentários Que teve amigas minhas Aqui do canal Que pegaram também a Covid Teve as complicações Que eu tive né E eu falo pra vocês gente Declaram na vida de vocês A cura A cura por completo Sabe Eu fui bem sincera com Deus Sim amiga Falei pro senhor Eu falei senhor Eu não aceito Sequelas Eu não aceito Nada Nenhuma lembrança Eu não quero lembranças Do Covid Se for assim Eu vou ser curada E eu não quero ter Nenhum sintomas Pós Covid Não quero Meu cabelo caiu Caiu Vou cuidar Vou fazer minha parte Vou passar minhas vitaminas Vou passar minhas coisas E acabou Eu tenho no meu coração Que eu não vou ter sequelas Nenhuma Eu declarei isso Pra minha vida E amém A bíblia é clara Que é a oração De um justo Não é mesmo Então eu orei Clamei ao senhor Fui aqui bem Sabe Como eu estivesse conversando Com meu pai Meu pai mesmo Falei pra ele Senhor eu não quero E eu sou grata a ti Pela cura O senhor veio Cuidou de mim Eu mesmo doente Já conseguia levantar Conseguia fazer uma coisinha Outra Porque eu sou acelerada mesmo Mas o senhor me livrou Do pior Então vocês é a mesma coisa Gente Sempre Dependente de Covid Ou não Declare bênção E cura completa Pra vida de vocês Não ficam chamando doença Não Parem com isso Não pode ficar Já sarou Tá tudo bem Continua falando Na doença Continua Não Tá repreendido Em nome de Jesus Que isso gente Estamos vivos Só de estar vivos Já é uma grande bênção Então é isso Tô muito feliz Por estar bem Por estar de volta Abrindo essa semana Com esse vídeo Mostrando que eu estou ótima Falei muito Fiz uma makezinha aqui Simplesinha Pra gravar vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo O seu relato Se infelizmente Você também já pegou Essa doença Que tá super invulnerável Comenta O que Deus fez na sua vida Conte o seu testemunho Como é que foi E eu desejo pra vocês Na vida de vocês A cura Que o Senhor Deus Venha soprar Com os pulmõezinhos As pessoas que estão Se cuidando em casa Eu falo porque Eu assisti muitos vídeos No Youtube Que eu não tava doente Eu não gravava Mas eu assistia muito Então se alguém Que tá passando Por esse processo Que eu passei E tá aí querendo força Saiba que vai dar tudo certo Deus já está com você E só do fato De você estar podendo assistir No Youtube Tá aqui me assistindo Tá conseguindo pegar o celular Pra se distrair Assistindo vídeos Já é uma bênção Infelizmente Teve muitas mortes Infelizmente Tem pessoas internadas Perdi amigos meus Então a gente tem que ser Grata a Deus Que estamos aqui Vivíssimas Pra contar O que Deus tem feito Na nossa vida Não é mesmo? Peço muito a Deus também Pelas vidas que estão Nos hospitais Pessoas que estão ali Na recuperação Que estão no oxigênio Que estão em coma Peço sempre a Deus Por essas pessoas Pedir oração Também lá no Instagram Pra gente estar fazendo Uma corrente de oração Aqui no meu canal E no meu Instagram Gente 90% são pessoas cristãs As que não são cristãs Acreditam em Deus Então nós estamos Nessa corrente de oração Pelas pessoas que estão Nos hospitais Lutando contra esse vírus Lutando contra esse vírus Que ele vai cair por terra Em nome de Jesus Então continuemos aí Orando por essas pessoas Que necessitam Nas nossas preces Nas nossas orações Sempre E é isso meu amor De novo Te espero Beijão Até lá Tchau 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 Tchau